Música Mais uma missa da festa! Alô Garcia! Música Música No Caixão! Me deixa! Me deixa! Me deixa a mão do grande rio! Vamos lá! Vamos lá! Olha aqui! Vou cantar! Vou cantar! Vamos cantar! Vocês são a grande rio! Vamos cantar! Na verdade, ninguém vai sonhar! No peito novo, gente, ninguém vai! A verdadeza é pra ser divinar! A verdadeira luz é prajo! Eu me contei! Eu me contei! Na história da felicidade! Pra ser amor, meu coração! E me lembro de entender a morte! No panar, quem sou? Esse chão! No panar, quem abdá deve ter! Tchau! Não é dovo! Esse é o pecho! No panar, quem não é doido? No pano, quem não é doido? No pano, quem não é doido? No pano, quem não é doido? Viradas, viradas! Da... da região! Alimina Nossa Senhora! O povo vem todos e são? A pobreza chegou-o e os vírus na época! Para o brilho dos portos da nação, o aroma do café, o aroma do ar Seguindo o dinheiro da revolução, a pobreza se vai se alegrar Para o brilho dos portos da nação, o aroma do café, o aroma do ar Seguindo o dinheiro da revolução, quem tem vai gritar a volta É esse o tempo de viver, o prazer, o beijar, o esforço é um prazer De tarde, no futebol, o brilho dos portos da nação Eu conheci a beira praia do crecheiro, a dimensidade do perigo A служba no mundo, a galera que할ia do grilho dos portos da nação É isso o tempo de viver, o brilho dos portos da nação É a natureza que se adivinhar É a natureza que se adivinhar É a natureza que se adivinhar Amém. 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 Amém.